Nesta cerimônia, lideranças do setor de educação descerraram a placa inaugural do CEMEI Centro de Educação Infantil do bairro Industrial. A unidade de educação denominada Criança Feliz passou por uma revitalização completa, além da construção de três novas salas. O espaço, que agora conta com 660 metros quadrados de área construída, tem capacidade para atender 180 crianças, mas inicialmente vai receber 140 alunos. Foram investidos na obra R$ 1,087 mil. Desse valor, R$ 857 mil recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e R$ 525 mil dinheiro dos cofres municipais. Essa obra é fundamental para esta região do município. Nós tínhamos demanda aqui e agora vamos poder atender quase que totalmente a demanda deste bairro. Nós sabemos que ainda temos necessidade de ampliação, mas a gestão pública municipal, em nome do prefeito municipal Robson Cantu, ela tem se preocupado muito com essa questão da falta das vagas e está oferecendo à comunidade toda a estrutura adequada em cada um dos bairros para que as crianças possam ser atendidas com uma educação de excelência e também com profissionais concursados, formados e habilitados para esse atendimento. Embora tenha sido investida em ampliações e novos semês, ainda há defasagem. Muitas crianças na fila de espera por uma vaga nos centros de educação infantil. Nós ampliamos mais 800 vagas para esse início de ano, mas ainda teremos uma demanda aí reprimida e que vamos estar resolvendo durante o ano com novas unidades que estão sendo edificadas, novas ampliações. Nós sabemos que os pais têm essa preocupação de conseguir essa vaga, mas a gente tem que atender as crianças com a qualidade, com estrutura que esteja adequada ao atendimento e com o número de profissionais suficientes para isso. Então, é lento o processo, mas gradativamente a gente está sanando esse problema.